Essa é a Avenida 8 no Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia. É uma das principais avenidas aqui da região. O movimento de veículos aqui é intenso. Veículos, sejam carros e até motos, passam aqui em alta velocidade. Esse é um dos problemas enfrentados por quem mora aqui. A situação é ainda pior, porque a avenida é cheia, o canteiro central dela é cheio aqui dos jamelões. Olha o tamanho das árvores que não estão sendo podadas. Resultado, junto a alta velocidade, também as frutinhas dos jamelões que vão caindo aqui no asfalto nessa época. Isso vem provocando acidentes. Para piorar ainda mais a situação, aqui não tem rede de esgoto. E olha só, muitos moradores acabam jogando a água aí na pista. Olha aí, quando os veículos passam e passam aqui em alta velocidade, olha aí. Agora o pessoal está vendo a gente filmar, até reduz um pouco. Agora, a situação toda é que os moradores estavam explicando aqui que o que vocês gostariam é que fossem colocadas o quê? Lombadas eletrônicas e melhorassem os redutores de velocidade aqui. É isso aí, Olácio. A gente queria sinalização, lombadas eletrônicas ou quebra-molas para sinalizar aqui que está tendo muito acidente, né? Porque tem dois quebra-molas lá na frente só, né? Só na saída do setor, né? Que dá para o Veiga Jardim, para o Garavelo. E aqui nós estamos esquecidos, aqui na Avenida 8. Só para ter uma ideia, essa avenida aqui, que já foi a principal do Jardim Tiradentes, depois de construir a Avenida Central, essa aqui ficou sendo a segunda mais importante aqui do bairro. Lá no final dela tem uma rotatória que dá acesso a Nova Cidade e também quais outros bairros? A Geó, a Geó, Alto Paraíso, Birapuera, Cascata, todos os setores são ligados aqui através dessa avenida e já estamos esquecidos aqui. E muitos motoristas passam aqui em alta velocidade? Fim de semana principalmente, moto, carro, já teve vários acidentes até com vítimas fatais. Inclusive, você estava me dizendo que aqui nessa esquina teve inclusive uma morte? Teve, teve dois, já 12 acidentes fatais com a moça aqui e o filho da frutaria também, infelizmente faleceu, veio a falecer. Isso por causa de veículos em alta velocidade? Alta velocidade e falta de sinalização. Pois é, essa é a reclamação dos moradores. Agora, o senhor mora aqui há quanto tempo? Em 2002. Já viu muitos acidentes aqui nessa avenida? Já vi um bocado. Isso por quê? O pessoal passa correndo demais? Como é que é? É, eles correm muito aqui. Os quebra-mola é muito pouco. Tem quebra-mola só lá na frente? Jamelão também, dá muito acidente de jamelão. Aqui no canteiro central, além dos jamelões, tem essas outras espécies aqui, no caso ficus, né, que tem o tronco muito aberto. Isso aqui pode servir como esconderijo também para bandido, né? Certeza, já aconteceu várias coisas, principalmente as pessoas que saem logo cedo, 5 horas da manhã para pegar ônibus aqui, já foram cansados de ser assaltados aqui, porque se esconde aqui. Você vê isso aqui à noite, Luares? É escuro, imensidão de escuridão. Vamos aproximar aqui para a gente ver? Olha aqui, ó, o tamanho aqui do tronco. Esse aqui é um ficus, né? A copa muito grande. Isso aqui também, a pessoa esconde aqui e pronto, né? Pode atacar quem está passando por aqui. Simplesmente sim. Por causa que você vê, ó, as copas são todas abertas aí, ó, tudo grande. A parte de fiação nossa está comprometida também. Se você vê, não é apaldado direito. Isso aqui chega, ó, a sujeira que você vê aí, ó. Porque o ficus também, ele solta, né? Tem uma frutazinha, André, que cai aí, ó, do ficus, que assim como o jamelão, acaba trazendo problemas, né? Para todos nós, principalmente por causa da circulação de carro, ônibus. Na sua opinião, deveria substituir essas árvores aqui? Com certeza. Vamos botar a parte de iluminação bem melhor para nós, né? Não digo que tirar todo, mas ficaria mais seguro. Olha aí, ó, o carro passa em alta velocidade, isso porque a gente está filmando aqui. Mas em alguns horários, isso aqui vira pista de corrida, né? Vira, vira sim, pista de corrida. Passa muito rápido, os motoqueiros principalmente, os carros passam muito rápido aqui. E tem escola perto? Tem escola perto, tem o Monteiro Lobato, tem o estadual lá em cima aqui. E muitas crianças lá de baixo vêm para o estadual lá em cima, que é o colégio, o estadual aqui, o principal, né? E os motoqueiros passam muito rápido aqui. E a gente percebeu, inclusive, pessoas, mulheres empurrando o carro de bebê, pessoas caminhando na rua. Porque não tem como andar aqui nesse canteiro central, porque ele é inclinado e as árvores tomam conta. Então, muitas pessoas acabam o quê? Andando na rua, né? E correndo mais perigo ainda. Isso mesmo, isso mesmo. Inclusive, um tempo aí eu vi um acidente com o motoqueiro descendo, o carro vinha em alta velocidade e pegou o motoqueiro. O motoqueiro descendo, ao cruzar isso aqui, foi atingido pelo carro? Foi atingido pelo carro, exatamente. Então, a alta velocidade aqui é um grande problema para vocês? É um grande problema, isso mesmo. Aí junta a alta velocidade, tem as frutinhas dessas árvores. Aí é uma mistura? É uma mistura que não tem como ficar nessa situação, é muito difícil. Ali na frente tem uma árvore que já ocupou praticamente toda, né? Toda a extensão aqui do canteiro central. E é um problema, né? Essa Avenida 8, só lembrando, essa Avenida 8 aqui do Jardim Tiradentes, é a segunda avenida mais movimentada da região. Chegando aqui perto, André, olha aí, a raiz dessa árvore aqui, já tomou conta de tudo. Não tem como ninguém passar, olha aí, ó. Não tem como ninguém passar por um local como esse aqui, porque a raiz desse flamboyant, que é uma espécie flamboyant, são várias árvores, tem mungubas também logo à frente. O senhor Edmilson, que tem uma oficina de bicicleta aqui nesse ponto, na esquina, há seis anos, ele já presenciou vários acidentes, inclusive veículos que quase entraram aqui na sua empresa. Isso mesmo, eu estava aqui localmente, aí do nada a mulher bateu no canto do muro aqui, ainda bem que não tinha... Mostra pra gente, foi naquele canto ali. Ela quebrou aquele pedaço. Aquela parte quebrada foi um carro que foi parar ali. Tem até um pedaço do carro ali dentro. Esse pedaço aqui é do carro que bateu aqui. É do carro que bateu aqui. Esse cruzamento onde o senhor está aqui é muito perigoso. Eu acho perigoso por causa das crianças, né? O movimento de pico à tarde, de manhã eu abro as sete e meia loja, mas à tarde é um movimento de crianças subindo e descendo. O filho desse rapaz aqui foi uma das vítimas aqui no trânsito da Avenida 8 e ele estava o quê? Ele estava seguindo a avenida e o carro veio, não tinha pares, atravessou e acidentou ele. Essa avenida aqui está em um estado de calamidade. É perigosa. É, não só a Avenida 8, Jardim Tiradentes. O Tiradentes todo não tem sinalização. Precisa melhorar a sinalização aqui? Com certeza, com certeza. Aqui direto é acidente, é várias mortes que acontecem aqui dentro do Jardim Tiradentes. Olha aí, a mulher passando de bicicleta tem que correr perigo, porque senão pode ser atropelada. É, nós estamos aqui todo dia correndo perigo. O Tiradentes é desse jeito, né? Estamos aqui sofrendo com essa sinalização aqui do Jardim Tiradentes. Jardim Tiradentes. Jardim Tiradentes. Jardim Tiradentes Jardim Tiradentes